Para que o Brasil possa voltar a exercer um papel internacional importante, nós teremos que lançar iniciativas novas, inventar ideias-força. Estou falando, não, evidentemente, do atual governo que transformou o nosso país num paria internacional, mas de um futuro governo a partir de 23. Uma dessas possíveis ideias-força foi lançada por Saturnino Braga, que foi prefeito do Rio de Janeiro, foi também senador, e que num debate do qual participei com ele antes da pandemia, um debate sobre a nova rota da seda, o Saturnino saiu com uma ideia muito interessante que eu queria explicar brevemente a vocês hoje. O debate, naquela ocasião, era sobre a nova rota da seda, aquela grande iniciativa chinesa, que na verdade é uma coleção de projetos de infraestrutura que abarcam, sobretudo, a área que vai da China à Europa. As antigas rotas de comércio, numa época em que a China era a principal economia do mundo, então o termo, a nova rota da seda, está carregado de simbolismo histórico, que remete a esse período em que a China foi uma potência dominante. Quando nós estávamos discutindo essa proposta, o Saturnino saiu com uma ideia interessante, ele disse, muito bem, os chineses têm a iniciativa deles, por que o Brasil não pode ter a sua? Por que não, perguntou ele, uma nova rota da boa esperança, que uniria a Europa, as Américas, a África, a Ásia, e que seria impulsionada pelo Brasil? Uma ideia que me pareceu brilhante e que corresponde ao sentimento que eu tenho que nós somos, na verdade, nós, Brasil, somos os herdeiros do grande espírito das navegações portuguesas. Aquele pequeno país europeu foi a ponta de lança da expansão da civilização europeia, percorreu o litoral da África, dobrou o Cabo das Tormentas, que eles redominaram de Cabo da Boa Esperança e chegaram a, não só a Índia, como a China e o Japão. E, de quebra, ainda criaram o Brasil, aqui do outro lado, do Atlântico Sul. Então, esse espírito das grandes navegações portuguesas é capturado pela metáfora poderosa sugerida pelo Saturnino Braga. Como poderia ser essa iniciativa? Ela poderia ser, a exemplo da iniciativa chinesa, uma coleção de projetos e programas, com mais ênfase, talvez, do que no caso chinês, na questão da sustentabilidade social e ambiental. O Brasil tem elementos para isso? Tem. Nós temos a tradição de atuação internacional, nós temos o BNDES, temos as empreiteiras brasileiras, a Embrapa, o Corpo Diplomático de Excelência no Itamaraty, que poderia ajudar a aplicar caminho para essas iniciativas. Enfim, falta um impulso político, um direcionamento que faça com que o Brasil, em cooperação com outras nações da América Latina, da África e da Ásia, possa lançar uma série de programas e projetos de desenvolvimento sintonizados com as exigências do século XXI. Ou seja, programas e projetos voltados não só para a sustentabilidade econômica e financeira, mas também social e ambiental. E dada a crise planetária que nós estamos cada vez mais gerando na área ambiental, com aquecimento excessivo do planeta, eu creio que a economia verde poderia ser uma peça central desses programas e projetos que o Brasil impulsionaria. O Brasil está bem posicionado para isso. É um país que, como poucos, tem condições de dar uma mensagem de cooperação, de solidariedade e de esperança para o resto do mundo. Repare no nome da iniciativa proposta pelo Saturnino, a Nova Rota da Boa Esperança. Essa Nova Rota da Boa Esperança poderia ser um elemento-chave na atuação internacional do Brasil a partir de 2023. Eu explico um pouco melhor essa ideia, essa iniciativa, num artigo que foi publicado hoje, dia 9 de agosto, e que está disponível no meu portal na internet, www.nogueira-batista.com.br. www.nogueira-batista.com.br